Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Anunciando Sua paz Pois nós salvou Glórias ao Senhor Cantemos o rei de cor, angelicai Provamos o rei de amor Que se envolve Que como o céu solvado Cante o Senhor Cantemos o rei de cor, angelicai Provamos o rei de amor Que se envolve Que como o céu solvado Grande é o Senhor Que lindo e salvo Grande é o Senhor Glórias ao nosso Deus Amém 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 E aí